Caio técnico Márcio Fernandes e Marquiori é o novo técnico da Bolívia querida para os 12 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Olá minha galera, pois é, maestra aqui pra você em edição extraordinária. O canal Nécio Costa Narrador vem aqui pra informar que o técnico Márcio Fernandes não é mais o comandante do Sampaio Correia. Hoje pela manhã houve uma reunião entre o presidente Sérgio Frota com o treinador, sua comissão técnica e chegaram a um denominador comum de que era hora da substituição. E o Márcio Fernandes, o Sampaio agradeceu seus préstimos e vida que segue para o treinador do Sampaio, ex-treinador do Sampaio, Márcio Fernandes. E logo na sequência, o presidente Sérgio Frota anunciou o novo treinador. Vamos então trazer aqui o presidente do Sampaio Correia, Sérgio Frota. Por isso que eu pedi, né, pra participar do programa, eu da última vez estive aqui, fui mais exaltado, se você perceber hoje eu tô mais tranquilo, por quê? Porque eu me mudei pra cá, pra dentro, né, e tô passando aqui 10 horas, larguei minhas empresas e sei qual é o problema do Sampaio, né, gestão. Fui pro jogo, lá contra o ABC, era um jogo fundamental, eu tinha colocado pra todos da comissão técnico de jogadores que nós precisávamos fazer 7 pontos nos 3 jogos, e eu contava com 3 com o ABC, nós tivemos perto, 1 na Ponte Preta e 3 aqui. Bom, não aconteceu, eu fiquei no dia seguinte pra tratar de SAF lá em Natal, cheguei ontem de madrugada, chamei o Márcio hoje lá em casa pela manhã, eu trato as pessoas bem quando eu contrato e quando elas saem. Então, eu agradeci o trabalho do Márcio, ele não é ocupado pelo que nós temos aqui, né, pode ter responsabilidade em certas coisas e eu estou disposto a conversar taticamente o que vocês quiserem, né, eu estou respondendo pelo cargo de diretor de futebol, sei o que precisam fazer, então eu agradeci, né, teve comigo 8 horas, saiu 9 horas, me disse que lamenta muito não ter feito um trabalho positivo pelas condições que nós oferecemos, né, mas vida que segue e o Márcio não é mais treinador e quero dizer que não é pressão de imprensa, não é pressão de torcida, era o momento de trocar, eu procuro evitar ao máximo a troca do comando técnico, porque isso implica de troca de filosofia, de trabalho, ninguém implementa uma filosofia de uma hora para outra, mas era o momento e eu agradeci o trabalho, ele realmente, né, vestiu essa camisa, mas os resultados não são condizentes para as condições que nós demos, então o Márcio não é mais treinador de Sampaio. É uma pena que o presidente teve um entendimento um pouquinho mais retardado do que toda a nossa torcida, todos nós aqui que comentamos muito que o trabalho não estava convincente, não era o trabalho para o Sampaio Corrêa, não era o treinador do Sampaio Corrêa, porque havia deixado muito a desejar, mas finalmente os olhos foram abertos e o treinador do Sampaio Corrêa é Fernando Machiore, Fernando Machiore que já teve no ABC, teve no Náutico, você não conhece Fernando Machiore? Vamos conhecer agora o Fernando Machiore, aqui está, novo treinador do Sampaio Corrêa, Fernando Machiore Lavanoli, 44 anos de idade, nasceu dia 19 de junho de 1979, é dessa nova safra de treinadores, do Leonardo Condé, exatamente dessa faixa etária, é de São Paulo, natural de São Paulo capital, então vem para o Sampaio Corrêa Futebol Clube, e aqui as equipes por onde passou. Vamos ver aqui, desde 2019, Santo André, Água Santa, teve de 2019 até 2020, quando foi para a Portuguesa, na Portuguesa teve o trabalho de um ano, na frente da Lusa, agora no Oeste também, em 2022, e no ABC de Natal de 2022 até 2023, quando foi substituído. No ABC, isso aqui é importante para nós, ele foi campeão potiguar, campeão potiguar pelo ABC, 57 títulos do ABC, esse último então aí com o Fernando Machiore, foram 32 jogos e 14 vitórias. Ainda no ABC nesta temporada, 33 jogos e 16 vitórias. Olha aqui, o Fernando Machiore no ABC teve bem, 33 jogos e 16 vitórias, então a média é excelente. O time do Náutico, agora nessa temporada, foram 12 jogos e 4 vitórias, então de 2019 para cá, esse é o Fernando Machiore, que o presidente disse que é o treinador que, mais uma vez ele vê com o perfil, que é aquilo que o Sampaio Corrêa, então espera nesses 12 últimos jogos agora, da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente deseja sorte ao novo treinador do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa será comandado pelo Dijair Ferreira, chegou, foi contratado recentemente para fazer a transição do profissional do Sampaio Corrêa, as divisões também inferiores daqueles que estão lá trabalhando no subvincial para o profissional, da comissão permanente do Sampaio, então cabe a ele agora para comandar a equipe nesse jogo diante da Ponte Preta lá em Campinas. O técnico do Sampaio, que estava em férias, desde a saída do Náutico Timitimbu nessa temporada, então ele saiu do Náutico e, depois de 12 jogos e 4 vitórias, não continuou o seu trabalho, estava em férias, inclusive aqui no Nordeste, mas disse que já se apresenta e começa a trabalhar já diante da Ponte Preta, mas assistindo ao jogo. Quem comanda a equipe é exatamente o Dijair Ferreira. Ele vai assistir ao jogo no comando do Dijair, mas em companhia do presidente Sérgio Frota, lá nas tribunas do Majestoso, lá do estádio Moisés Lucarelli. Então, é o novo treinador, o torcedor, acho que o presidente custou muito ter o entendimento da saída do treinador, não é que não seja o trabalhador, mas é de que forma o trabalho está sendo assimilado, não deu liga, foram sete empates, eu estou falando só do segundo turno do Campeonato Brasileiro, foram sete empates e aí não tinha como o Sampaio Corrêa permanecer. Era quase uma unanimidade, quase uma unanimidade. Se você ver o tamanho das mensagens e você acompanha, você está aqui no canal, Lácio Costa Narrador, quem está só chegando e visualizando, dá uma chegadinha lá e também se inscreva no nosso canal, já somos mais de 10 mil pessoas, você vai ter entendimento dentro das mensagens deixadas pelos internautas, que não tinha a mínima condição, todo mundo insatisfeito. E aí, ainda bem, o presidente do Sampaio abriu os olhos e eu repito aqui, não é pelo profissional, porque você pode ser um grande campeão e às vezes ir para uma equipe e você não dá certo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Márcio Fernandes. Teve acesso, grandes trabalhos na sua carreira, no seu currículo, mas no Sampaio Corrêa não foi aquele técnico que o torcedor, os anseios do Sampaio Corrêa não foram exatamente aqueles que o torcedor esperava. Uma equipe que foi muito apática durante os jogos do Márcio Fernandes, que não conseguiu ter uma qualidade, muitas falhas individuais e coletivas, sistema de jogo, jogadas ensaiadas, somente um lado jogava, que era o lado do Pimentinha, tinha que ter outras alternativas de jogo e não tinha. Até quando ganhava o jogo em momentos finais, o time era surpreendido e acabava tomando o empate em momentos finais do jogo. Então, tudo isso fez com que o torcedor ficasse muito chateado e não vislumbrasse um trabalho bom do treinador que estava no comando do Sampaio Corrêa. Sorte ao Márcio Fernandes. Sampaio anuncia também chegada de pelo menos mais cinco ou seis reforços que são jogadores que chegam aí para o Sampaio Corrêa da Série C do Campeonato Brasileiro e não pode ser diferença, torcida, porque o Sampaio tem até o dia 15 e todos aqueles que estão também ainda caindo no mercado e contratando, a Ponte Preta está se reforçando, está chegando aí, inclusive passou perna no Guarani, mas a gente vai falar isso no decorrer dessa semana até o confronto. O momento era esse do Sampaio com esse intervalo aí grande para ter o jogo diante da Ponte Preta e depois o jogo com a Chapecoense. É mais uma semana. Olha, a Chapecoense joga hoje e vai passar o resto da semana sem jogar, passa o sábado, vê o Sampaio jogando contra a Ponte Preta e só vai jogar no sábado que vem diante do Sampaio. Então é um tempo imenso que vai ter pela frente de se recuperar e o Sampaio de trazer o treinador para verdadeiramente começar a mandar os seus jogos no estádio Castelão. Porque era muito doído para todos nós ver o Sampaio Corrêa jogando em casa e não conseguindo triunfar diante da sua torcida. E, presidente, o nome que foi dado lá na súmula do árbitro, eu vi que você citou hoje o nome do Itamar Ferreira, que foi o delator para o ato, mas o nome que o árbitro citou não foi de Itamar, não. Foi de um tal Raimundo, Raimundo, alguma coisa, Santos, que citou na súmula, está lá do árbitro, para que não se faça uma injustiça com o Itamar Ferreira. Então eu estou colocando aqui que não foi o nome do Itamar que estava na súmula do árbitro. Eu fui comunicado pelo delegado do jogo, o senhor Raimundo de tal, fulano de tal. Então dá uma olhadinha lá na súmula que o nome não é do Itamar Ferreira, não. Viu, presidente? É isso. Se o Itamar for por fora lá dizer alguma coisa, eu não sei. Mas que o nome citado do árbitro, eu não acredito que o Itamar tenha ido lá no vestiário fazer tal denúncia contra o Sampaio Corrêa, até porque nem vi o Itamar Ferreira nesse jogo do Sampaio Corrêa Esporte. Lá, podia até ser que estivesse, mas eu sinceramente não o vi. Meus amigos, é isso. Essa nossa edição extra aqui do canal Lácio Costa Narrador daqui a pouquinho às 18 horas. Te liga porque tem muito mais conteúdo aqui para você. E falando do Sampaio Corrêa de toda essa atmosfera que envolve a saída do Márcio Fernandes e a chegada do Fernando Marchiori, que vai comandar o time somente pós-jogo do Sampaio Corrêa contra a Ponte Preta, mas vai assistir ao jogo ao lado do presidente Sérgio Frota. O time será comandado pelo Dijair Ferreira. Inscreva-se no nosso canal, acima o sininho, com as notificações, seu like é muito legal, compartilhe, deixe os seus comentários aqui. Um abraço, fique com Deus e até mais. A RefriCenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista, desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos, diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. RefriCenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e São Cristóvão. Meval Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrac e vem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 323850 988020326 Projeto Educando com o Esporte em Barreirinhas. Com a Lei de Incentivo, Governo do Estado, CEDEL e Equatorial Energia, parceria de sucesso há nove anos, formando, transformando com cidadania e realizando sonhos. inclusão kinga